Todos apostos para a gente comentar sobre política. É que o vereador Paulo Lopes do PSDB, ele entende que o pré-candidato majoritário do grupo do PSDB deve ser lançado somente no próximo ano. Tem sonora? Vamos ver. Na realidade, acredito que todos os grupos políticos estão se mexendo, se articulando e no momento oportuno, no momento certo, deverá ser indicado aquele nome que melhor representar esse grupo e que a própria população é quem dá esse norte, através de pesquisas, através de manifestações e assim também que o grupo do PSDB, da oposição, com União Brasil, com progressistas e com o PL deverá, no momento oportuno, mostrar esse candidato junto com tanto o majoritário, a prefeito, como a vice. E esse nome, com certeza, na hora certa, será colocado para a cidade de Teresina. Importante dizer que tem que ouvir a população, porque é a população que diz quem é o candidato ideal para 2024, para melhor representar esse grupo e fazer mais por Teresina, como a gente sempre fez. Na sua concepção, o momento certo seria ainda este ano ou mais próximo da eleição do ano que vem? Eu acredito que no próximo ano. Esse ano é ano de conversa, de diálogo, é momento de fortalecer, inclusive, os partidos. No caso do PSDB, o PSDB, nós temos dificuldade por conta, somos oposição, não elegemos o nosso candidato a prefeito e nós estamos nos reorganizando, conversando e tentando fortalecer o partido, assim como os outros partidos que fazem a oposição, como eu falei aqui, e todos os outros partidos. Então, é importante, nesse momento, conversar, fortalecer os partidos, os grupos, para poder, na hora certa, indicar o nome do candidato majoritário, a prefeita, a vice e os candidatos proporcionais que irão representar esse grupo. Eliezer Rodrigues, está cedo, está tarde? Qual é a sua avaliação sobre esse período do PSDB lançar candidato? Bom, é um pouco relativo esse entendimento, porque, assim, tem partido que acha que, quanto antes lançar o pré-candidato, melhor, para que o pré-candidato vá para a rua, tente o contato com a população e crie seus vínculos, assim, para melhorar a sua aceitação. Por outro lado, há quem acredite que, nesse momento, ainda é precoce, que, mais próximo da eleição do ano que vem, o jogo pode virar. O pré-candidato que aparece bem, hoje, em uma determinada pesquisa, pode não aparecer bem, circunstancialmente, próximo da eleição do ano que vem. Quanto mais próximo da eleição, mais decisivo e delicado fica o momento. Então, cada partido tem a sua perspectiva. Agora, tardar demais também prejudica. Até porque existe, Otávio, uma preocupação com a chapa proporcional. Muitos pré-candidatos querem escolher um partido para onde vão, mas isso depende do candidato majoritário. Nenhum vereador quer se arriscar em chapa que não tem um bom candidato a prefeito, um bom candidato a vice. Geralmente, há aí uma relação direta. E, nesse sentido, os partidos têm que saber equilibrar esse momento. Dosar para não ser tão cedo e nem muito em cima da hora, porque em cima da hora fica muito corrido para se trabalhar o nome. Tem um termo na política, João, que se utiliza muito nos bastidores, que é queimar a largada. Quando o candidato é lançado cedo demais. Para evitar queimar essa largada, qual é o momento ideal para se lançar o candidato? Olha, Otávio, eu diria que depende muito do contexto. É bom lembrar que quando a gente fala desse grupo da oposição do PSDB, Progressistas, União Brasil e PL, a gente tem três nomes apontados aí como pré-candidatos. Luciano Nunes, Bárbara do Firmino e Silvio Mendes. De todos esses três, certamente Silvio Mendes é o mais conhecido. Então, se o tempo passar, se eu passar daqui a dois, três meses e o nome lançado for de Silvio Mendes, acredito que não tem nenhum prejuízo. Afinal de contas, a população de Terezina já conhece Silvio Mendes, tem lembrança dele, sabe que ele deixou a prefeitura com uma avaliação bastante positiva. Bárbara do Firmino é um nome que o terezinense muitas vezes não conhece. Mas, pela ligação direta dela com a história do seu pai, do ex-prefeito Firmino Filho, é claro que é um nome fácil de ser memorizado pela população, mas ela também tem o desafio de se mostrar, enquanto mesmo pré-candidata, enquanto Bárbara, qual a capacidade dela de gerir Terezina. Então, eu diria que se esse grupo for lançar Bárbara do Firmino, não pode esperar tanto. Afinal de contas, precisa ter um tempo hábil para que ela apresente ao terezinense a sua capacidade de gerir a cidade. Luciano Nunes, apesar de ser um nome bastante experiente, ele nunca teve, assim, uma ligação direta com Terezina no que diz respeito a disputar uma candidatura majoritária aqui na capital. Ele já foi candidato a governador, mas a gente sabe que um candidato a governador também cumpre grande parte da agenda no interior. Eu diria que dos três nomes, Luciano Nunes é aquele que tem mais dificuldade de ser conhecido pelo eleitorado. Portanto, caso seja ele o candidato, pois o grupo deve lançar com a maior antecedência possível para que ele tenha tempo de ser apresentado à população, ao eleitorado, enfim, discutir ali com todo mundo as suas ideias. Então, eu diria que esse grupo tem três nomes e a estratégia para cada um deles é diferente. Se passar muito tempo, é claro que Silvio Mendes é a melhor opção. Se for um meio termo ali, Bárbara do Firmino também tem muita chance, mas se o nome for de Luciano Nunes, é bom apressar a decisão. Eu vou convidar a Edna para a gente ver esse outro trecho da entrevista do Eliezer, quando o vereador Paulo Lopes reconhece que a definição desse candidato a prefeito interfere na chapa proporcional. Vamos ver. Sem dúvida. Inclusive, sempre o nosso querido, saudoso ex-prefeito Firmino, que foi o maior prefeito dessa cidade, sem dúvida alguma, ele tinha como estratégia sempre de ter um grande grupo de candidatos proporcionais, como ele chamava. Era o exército que ia para a rua de candidato, levando o nome do majoritário. Isso é muito importante. E nós iremos, esse grupo de oposição, com certeza irá trabalhar esses nomes para fortalecer a chapa majoritária através dos proporcionais. Sem um candidato a prefeito no partido, fica difícil eleger vereador, não é, Edna? Exato. Para não repetir mais pontual o que os meus colegas disseram, essas indefinições, elas realmente podem deixar aí algumas sequelas e delas dependem os outros, os candidatos a vereadores para continuar o seu caminho, para poder colocar o seu nome na rua, como a gente costuma dizer. E a gente tem visto aí o que que indefinições, Otávio e colegas, tem causado. Nós vimos aí mesmo, e na época até o PSDB também fez críticas e outros partidos, quando ficou pela indefinição aí do Partido dos Trabalhadores, que virou uma verdadeira novela, criou um mal-estar, criou problemas, discussões, que apesar da gente dizer que no PT isso sempre acontece, que discutem, discutem e no final chegam a um consenso, mas quase havendo um desgaste maior. Hoje a gente já vê um nome definido e muitos outros partidos fizeram críticas, disseram que não podiam nem falar para a gente quem era o pré-candidato mais forte nos bastidores, que o Partido dos Trabalhadores ainda estava decidindo, ainda tinha três, quatro, cinco nomes, ao final dois nomes e escolheu-se aí o nome do deputado Fábio Nuvo. Então, no caso do PSDB, como o João disse, tem esses nomes que cada um tem a sua história, como o Eliezer falou, depende da situação e eu acho que depende também do contexto político, do que está acontecendo no momento e é muito importante para o partido e seus aliados da chapa proporcional que sejam também definidos, então, que seja definido o nome da chapa majoritária para que todos possam trabalhar naquele nome. O desgaste realmente é certo e a perda de tempo também na definição desse nome pode vir a prejudicar o futuro pré-candidato. Otávio, Eliezer, eu ia colocar a seguinte observação, o PSDB vem trabalhando o nome do presidente, do ex-deputado Luciano Nunes, mas tem nome novo surgindo lá? Tem, tem. Só antes de entrar nesse assunto, Otávio, dizer que algumas lideranças até por vezes querem se filiar um partido ou outro para disputar uma vaga de vereador de Teresina, mas a primeira pergunta que se faz é, quem será o candidato a prefeito? Se a ALA não definiu, protela o processo. A liderança muitas vezes deixa de se filiar àquele partido, deixa de entrar naquela chapa para dizer assim, quando vocês definirem, a gente conversa. Então veja o quanto protela esse processo. E aí, respondendo a sua pergunta, Otávio, sim, o João Magalhães lembrou aí de três pré-candidatos desse grupo, Dr. Silvio Mendes, Bárbara do Firmino e Luciano Nunes. Só que nós não podemos descartar, desconsiderar o nome de João Vicente Claudino. O empresário e ex-senador está com a afiliação ao PSDB pavimentada, tem acesso até a cúpula nacional do partido e não pode ser descartado. É um nome que está na mesa também, pode passar a se manifestar de uma maneira mais intensa. Nos bastidores existe essa defesa, então realmente não dá para excluí-lo como alternativa. É um nome que tem potencial e condições de participar dessa eleição majoritária aqui na cidade de Teresina, Otávio. João Magalhães, Silvio Mendes é a cara do PSDB, mas está no União Brasil. Nesse momento, nessa formação de chapa, nesse momento de articulação, dá para se ver o PSDB distante de Silvio Mendes ou com uma candidatura paralela? Não. Realmente não dá para a gente vislumbrar o PSDB apresentando o nome para a Prefeitura de Teresina e, por outro lado, no mesmo processo, Silvio Mendes sendo candidato pelo União Brasil. Na verdade, esse grupo político tem uma certeza, ele precisa sair unido para ganhar as eleições do ano que vem. É bom lembrar que a gente, o Eliezer, sempre gostava até de pontuar aqui que é o grupo Sem Palácios, porque não tem a estrutura política do Palácio da Cidade e nem do Palácio de Karnak. Eu diria que, do ponto de vista de estrutura política, o que salva esse grupo é a união de forças entre essas quatro siglas e, principalmente, a figura central do senador Ciro Nogueira, que, por ser presidente nacional do Progressistas, é quem tem, vamos dizer assim, acesso à chave do cofre. Porque a gente sabe que uma campanha eleitoral não é barata. Uma campanha aqui na capital demanda muita estrutura. E, hoje, o PSDB, por exemplo, não tem acesso a tanta estrutura. É bom lembrar que, em nível nacional, é um partido que definhou. É um partido muito pequeno. O próprio fundo partidário do PSDB é pequeno. Imagina, então, quando se discute uma eleição municipal, onde o partido vai apresentar diversas candidaturas. A sigla, provavelmente, vai ter que priorizar aonde ela vai focar mais esforços. Então, neste sentido, esse grupo político precisa sair unido e conta com a influência direta do senador Ciro Nogueira para que ele chegue, ano que vem, competitivo do ponto de vista político e, principalmente, também do ponto de vista de recursos financeiros, de estrutura partidária, porque isso demanda muito e um processo eleitoral. A gente pode citar como exemplo, inclusive, o próprio doutor Pessoa. Afinal de contas, ele chegou a ser candidato a prefeito por outros partidos, mas foi o MDB que deu a ele todas as condições de ser um candidato competitivo, muito pela estrutura partidária, financeira, jurídica, de comunicação, que garantiram a ele na campanha. Então, o candidato de PSDB, União Brasil, Progressistas e PL precisa também ter um esforço conjunto das quatro siglas. Edna Maciel, João Magalhães e Eliezer citaram pelo menos três nomes, com João Vicente faz quatro. Mas o que eu quero destacar é que cada partido, PSDB, União Brasil e Progressistas, cada um desses partidos possuem nomes disponíveis para essa disputa. Pode chegar lá na frente e dizer, não, vamos juntar todo mundo. Só que são três, um cabeça de chapa e um vice. Alguém vai ficar de fora, Edna? E aí ainda vai ter muita discussão, ainda vai, creio eu que alguém pode, inclusive, pode deixar aí uma herança política não muito boa nessa disputa. Podem se unir, como você bem citou. E aí eu coloco, esse é o momento mesmo de unir forças, né? É o momento mesmo. A gente sabe que quando esses partidos se juntam, quando esses nomes, e são todos nomes fortes, se juntam, é mais fácil, entre aspas, né? De concorrer com a oposição, com a chamada oposição. Então, para definir nomes, porque cada um é lógico que quer defender o seu partido, quer levar o seu nome para frente, quer estar à frente com o nome na cabeça da chapa, vai ter muita discussão ainda, Otávio, eu acho que ainda vai dar muito pano para a manga aí e alguém pode sair arranhado aí, né? Vamos acompanhar e vamos estar aqui também comentando, mas na política tudo é possível. Otávio? Eliezer Rodrigues. Para ajudar a responder aí essa sua observação, segue o raciocínio do João Magalhães, sentimento de grupo, são duas vagas na chapa majoritária? Sim, mas uma vez o grupo vitorioso, muito mais espaço se abre aí na estrutura do Palácio da Cidade.